Olá estudantes, tudo bem? Hoje o cenário está um pouquinho diferente, saímos dos estúdios da ETEPAC e viemos para a rua. Hoje nós estamos aqui no CAE, o Centro de Atendimento Educacional Especializado do Recife. Dentro do CAE funcionam outros centros e eu quero apresentar esse espaço para você. Vamos lá então? Dentro do CAE funcionam pelo menos três centros e eu gostaria de apresentar para vocês. O primeiro é o AE, que é o Atendimento Educacional Especializado, que atende pessoas neurodivergentes, com autismo, dentre outras especificidades. Também temos o CAES, é o segundo centro que funciona aqui dentro deste prédio, que é o Centro de Apoio à Pessoa Surda. E por último nós temos o CAP, que é o foco da nossa visita de hoje. O CAP é o Centro de Atendimento Pedagógico para Pessoas com Deficiência Visual. Aqui nós estamos em frente a uma das salas da Biblioteca do CAP e eu vou convidar você para conhecer esse espaço e conversar um pouquinho com a professora brailista Ivana Barbosa. Vamos lá! Essa é a professora Ivana Barbosa. A professora Ivana, ela é especialista em braile, ou também conhecida como brailista, e ela vai se apresentar e contar um pouquinho do trabalho que é desenvolvido aqui dentro do CAP. Professora Ivana, fique à vontade para se apresentar para os nossos estudantes, por favor. Obrigada! Sou Ivana Barbosa, mulher negra, magra, tenho os cabelos pretos, crespos, eles estão amarrados atrás da cabeça. Uso óculos retangular marrom, estou usando brincos de prata, camisa branca com fundo florido. Sou professora brailista do Estado e trabalho aqui no CAP há mais de 15 anos, em torno de 15 anos. E caí na surdocegueira, que é algo que é bem difícil de se encontrar pessoas interessadas em querer trabalhar nisso, quando na minha formação, na questão do braile, não tive essa informação sobre a surdocegueira. Então, eu trabalhava com o braile e, paralelo, comecei a fazer cursos de Libras e caiu uma pessoa para mim. Eu fiz, eu vou fazer o quê com essa pessoa? Essa é a grande questão, não é, professora? Mas aí a gente tem que buscar, tentar estudar e a família também me apoiou bastante, a família da pessoa, que tinha um filho que era guia-intérprete da aluna, que você conheceu, né? E daí em diante eu comecei a ver como é que funcionava e busquei cursos por conta própria, fui fazendo cursos e procurando literaturas e daí em diante a coisa começou a aparecer cada vez mais pessoas para eu poder atender. Que legal, Ivana, obrigado. Se você não entendeu exatamente o fio que a professora Ivana está mencionando, você vai descobrir na próxima videoaula da próxima unidade, a professora Ivana está falando um pouquinho sobre a nossa entrevistada da unidade 3. Quando você chegar lá, você vai poder conferir essa entrevista que também foi muito legal. Bem, você está observando, a professora Ivana falou sobre materiais, você ainda deve estar observando aí, estudante, aqui uma série de materiais, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes da gravação sobre esses materiais, a produção deles e a gente vê que tem bastante coisa, né, para usar na educação da pessoa com surdocegueira. Isso tudo a gente pode chamar de tecnologia, não é, Ivana, ainda que seja artesanal, mas é uma tecnologia em benefício da pessoa com surdocegueira. Muito interessante, professora, saber da sua formação, como foi o seu início também, né, na surdocegueira. Pelo jeito não era o foco, mas acabou guiando, arrumando por esse caminho, não é? Isso, porque na minha formação era trabalhada, no caso, a deficiência visual e aí fui em busca da deficiência auditiva e essa terceira deficiência veio ao ocaso, porque sabiam que eu era uma professora brailista que estava começando a enveredar pela, pela, pela audiodescrição, não, perdão, pela Libras. Entendi. E foi quando eu comecei a trabalhar com a surdocegueira. Entendi. E é uma terceira deficiência. Unindo aí as duas coisas, né? Isso. Que legal, professora, parabéns pela sua determinação, pelo seu esforço também em se habilitar para atender a um número maior de pessoas, né, que precisam de fato da formação. E é interessante, estudante, você notar isso. Às vezes a gente está indo por um caminho, profissionalmente falando, mas a vida acaba levando a gente por outros caminhos, né, e a gente precisa estar disposto. A gente sempre fala sobre isso, ter essa flexibilidade para aceitar os caminhos que a vida vai levando. E a gente sempre está procurando se profissionalizar. A nossa formação, ela não é assim, não acaba ali, né, naquele momento. Você está fazendo um curso técnico agora, sua formação não acaba quando você se forma aqui nesse curso. Você vai ter que buscar, se aperfeiçoar e aprimorar, né, professora? Isso, isso mesmo. Muito bom. Professora, eu já apresentei aqui a mesa para os nossos estudantes, os materiais, mas gostaria que você fizesse as honras, por gentileza, de apresentar aqui para a gente as ferramentas que você utiliza no trabalho de ensino da pessoa com surdocegueira, por favor. Ok. Basicamente, no braile, nós precisamos usar a reglete, né, independente da surdocegueira, a reglete com pulsão, que seria a nossa caneta e o nosso lápis. Mas antes de usar, nós usamos alguns outros materiais para que a pessoa faça a transição para adaptar o seu tato até chegar ao braile realmente. Aqui, nós utilizamos essa tela de desenho que é para a gente fazer a escrita, então nós colocamos sobre ela o papel ofício e tudo que nós riscarmos com o giz de cera ficará em relevo, que é através disso que ele vai poder fazer a escrita do nome dele, para ele poder assinar. Porque ele vai ser uma pessoa alfabetizada, mas se comporta como analfabeto, porque tem que usar o dedo. Então a gente trabalha com isso. Então todos esses instrumentos. Aqui a gente vai fazendo a letra cursiva, a letra em braile e a letra real em braile. Aqui também tem os materiais para fazer na escola, ele vai poder fazer os cálculos matemáticos. Então nós trabalhamos com material de cálculo matemático e também trabalhamos sempre com adaptação dos materiais. Por exemplo, aqui nós temos a bandeira do estado de Pernambuco, toda adaptada, toda em relevo, onde ele vai poder passar a mão e sentir a diferença e ter uma noção espacial. As texturas, né professor? As texturas e a imagem. E atrás nós temos toda a descrição do material. Então aqui está tanto em tinta, caso a pessoa tenha a baixa visão, como também está em braile. Então ele vai passar a mão e vai poder entender o que é que ele está manuseando. Temos jogos que nós pegamos, aqui são jogos que temos, jogo regular, só que nós fazemos a adaptação. Para que ele possa utilizar na sala comumente com os outros alunos. Certo. Esse jogo, desculpa, professor, esse jogo já vem assim de comprado? Não, você compra, a gente faz a adaptação colocando o acetato nele. Que legal. Eu vou mostrar aqui, não sei se você consegue ver tanto, mas aqui tem em alto relevo, né? O braile, então, correspondente à sílaba, né? Isso. Como também tem ali o jogo do Uno, com as cartas do Uno, onde você vai pegar ela e ele vai poder jogar. Está todo em braile também. Só que aí a adaptação é a forma de jogar. Eu vou ter que, no caso do surdo cego, eu vou ter que falar, colocando, cantando a carta e eu vou ter que fazer a Libra Estátil. Dependendo da forma como está o surdo cego, se ele tem a baixa visão, a baixa audição, se a leitura dele, se ele consegue fazer a leitura, a interpretação da Libra, no campo reduzido ou não. Então, todo grupo ao redor tem que se adequar a essa situação, para ele poder participar. Que interessante. Aconteceu de um aluno gostar de jogar e eu parei de jogar. Então, vamos tentar resgatar esse prazer que ele tinha. Entendi. Que interessante, professora. Muito legal. Eu queria só aproveitar para mostrar também esse material, porque, às vezes, a gente, como eu estava mencionando, isso tudo é tecnologia. E, às vezes, a gente associa a tecnologia só a equipamentos eletrônicos, né? Isso. E aqui a gente vê que é um material bem simples, né, professora? É uma tela, não é isso? Que a gente pode adquirir em uma livraria, não é assim? Essa tela daqui é a que a gente coloca na parede para mosquito, na janela para mosquito. Então, você recorta o papelão do tamanho da folha do papel ofício, deixando passar três dedos, grampeia, tá? E do outro lado. E depois coloca a folha em cima e você vai trabalhar tudo. A gente trabalha química, como tem ali a fórmula química, né, em relevo. Então, nós trabalhamos química, as fórmulas, a geografia, plano cartesiano, tudo a gente trabalha aqui. Que interessante. Eu vou aproveitar, professora, e vou tentar usar aqui o material, certo? Só mostrando aqui para vocês, pessoal, é um material bem simples, mas pelo jeito muito útil, né, professora? Então, posso escrever aqui, né, com força. Pronto, vamos lá, então. Então, a ideia, professora, seria que a pessoa surdo-cega escreva, então aqui, por exemplo, o nome dela, para que ela possa sentir depois, é isso? Isso. E também nós podemos utilizar isso quando a pessoa ficou surdo-cega e ela enxergava e ouvia, então ela sabia o português. Então, nós começamos a escrever na tela de desenho as palavras, as letras, fazemos a transposição para a letra em libras, o alfabeto em libras e o braile, a letra em braile. Mas, inicialmente, a gente começa escrevendo dessa forma. Entendi. Porque aqui, no caso, teria o reconhecimento da forma da letra, né? Isso. Aí, que interessante aqui, pessoal, para vocês verem a minha produção artística. Olha, desenho é um fracasso, viu? Eu sou um ótimo professor, mas que legal, que interessante, professora. Muito obrigada, viu? Um material muito rico. Você gostaria de demonstrar aqui também a reglete, é isso? Essa é a reglete. A reglete, essa daqui é uma reglete de mesa, porque ela tem essa prancheta. A reglete, na realidade, é esse instrumento aqui que eu estou retirando, que é uma régua, parece uma régua, tá? De alumínio, então, ela é colocada aqui, presa nessa prancheta. O papel fica ao meio. E no braile, nós escrevemos da direita para a esquerda. Então, escrevemos aqui, vou escrever o nome de Túlio, tá? Então, sinal de maiúsculo, porque não tem uma letra maiúscula para braile. É um código que eu digo que a letra seguinte é maiúscula. E aí, aqui, o T, H, O, L, A. Também, a letra aguda, né? A letra aguda em braile tem um outro código. E aí, a gente retira da reglete e vamos ler da direita, da esquerda para a direita. E aí, aqui está o nome, o seu nome. Ah, que legal, professora, muito interessante. O papel é um pouco mais grosso do que a folha de ofício. Isso, isso. A folha de ofício comum, que a gente utiliza para a tela de desenho. Entendi. E a folha de ofício, que é de 40 quilos, que a gente utiliza para a escrita braile. Entendi. Para fazer a marcação em braile. Entendi, entendi, perfeito. Quando eu estudava no ensino médio, é por isso que eu digo que a nossa vida, ela é uma caixinha de surpresas, né? Quando eu estudava no ensino médio, eu tive uma disciplina quando ainda nem havia essas trilhas de aprendizagem. Foi uma iniciativa da escola, eu estudava em uma escola pública, que fez uma iniciativa de oferecer uma oficina de braile. E eu cheguei a aprender a ler alguma coisa. Mas é aquela história, a gente não pratica e acaba esquecendo, né? Então, ainda é uma meta minha voltar a estudar o braile para reaprender. A realidade é essa. É muito bom, venha-se embora, aprende. Que legal, obrigado, professora Salente. Você gostaria de mostrar mais algum material, de mostrar para os estudantes? Ah, esse daqui, eu vou mostrar o maior, porque fica mais fácil de ver para vocês. Aqui é o sorobão, que é o instrumento para auxiliar o cálculo matemático. O sorobão, ele é dividido em duas partes. A parte inferior do sorobão, cada haste, que é separado, que vocês têm cores brancas e pretas, cada grupo de três hastes, cada haste com quatro bolinhas. Na parte superior, uma única bolinha. Aqui ele está totalmente zerado. Para ele simbolizar um número, eu vou ter que fazer unidade, dezena, centena. Eu tenho que subir uma bolinha, tem o número um. Se eu quiser representar vinte e um, eu tenho que representar, na dezena, levantar mais duas bolinhas. Se eu quiser fazer oitocentos e vinte e um, eu tenho que subir três bolinhas e descer essa que vale cinco. Oitocentos e vinte e um. E dessa forma, eu vou representando os números, registrando aqui e fazendo os cálculos. Parcela por parcela e colocando o resultado aqui ao final. Esse é um instrumento que auxilia o cálculo. Muita gente chamava ela de calculadora. Mas só que a calculadora faz o cálculo por você. E esse não. Você tem que mexer e fazer o cálculo. É manual, né? É manual. É o sorobano. As pessoas chamam de ábaco. É uma forma, é uma adaptação do ábaco. Ah, que interessante. Esse aqui é o sorobano. Muito legal. Olha, eu para aprender a usar isso aqui, eu tenho que parar para ajudar um pouquinho. Para entender essas unidades aqui, a pessoa que é de humanas, para saber de exatas, tem que se dedicar um pouquinho, né? Ah, mas aqui você tem que aprender de um tudo. É verdade. Porque nós também trabalhamos com eles, temos aqui a bengala. A bengala, para surdo-cegueira, ela é vermelha. Isso não significa que uma pessoa surdo-cega não use uma bengala branca, que é a mais comum que vocês encontram, tá? E a bengala verde, que é para a baixa visão. Não, mas se você não encontrou a vermelha, pegue qualquer bengala. Então, aqui quando a gente dá aula de orientação à mobilidade, que é para ele ter essa autonomia. Vai depender do tipo, de como é que está a tua surdo-cegueira. Se você tem uma baixa visão, que dá para você andar na rua só, a gente vai trabalhar para você andar só. Se você não consegue, você vai ter que andar sempre com um guia com você. Mas ele vai ter que te ensinar a sentar, como é que vai te orientar para sentar, subir uma escada e assim você não ficar assustado nos lugares. Entendi. Daí é a aula de orientação à mobilidade. Entendi. Então, quer dizer que aqui no CAP, professora, vocês também dão essa orientação, dá essa aula também. Vocês chegam a externo também, para a rua, com o estudante? Vamos para fora, sempre com a família, porque a família precisa saber como vai lidar nas situações com ele. Também damos aula de PEV, ou Prática de Vida Dependente, ou AVA, Atividade de Vida Autônoma. Vai depender do local, como chama. E aí aqui eu estou mostrando para vocês uma banana de madeira, ela está bem cubista, ela está meio quadrada. E aqui uma faca de madeira, onde nós vamos trabalhar cortes para ele poder fazer a sua alimentação, preparar o seu alimento e ter autonomia em casa, a independência de manusear e organizar seu guarda-roupa, lavar sua roupa, o que for possível. Entendi. Sempre que a gente tem que trabalhar com essa família, porque essa família precisa saber as questões da segurança, que não é só por conta da saúde cegueira. Segurança é para qualquer pessoa ao estar manuseando as coisas em casa. É verdade. Se a gente bem soubesse, professora, esses materiais até deveriam ser utilizados com outros estudantes também, né? Você falou sobre segurança e às vezes a gente acaba não aprendendo. Fica meio que a própria sorte da gente aprender, das próprias crianças aprenderem também a usar o material, como a faca, por exemplo, e assim por diante. Muito legal, professora. Eu até lhe perguntei, fiz essa pergunta se vocês iam para a rua, que quando eu cheguei aqui para a gente conversar sobre a entrevista, a professora estava numa aula de orientação e mobilidade, né? O pessoal da secretaria me informou. E eu fiquei curioso para saber o que era, agora a gente já descobriu. Isso. Muito legal. Nós fazemos primeiro um trabalho interno e depois fazemos um trabalho externo, no supermercado, atravessando rua, em lojas, em vários lugares, para utilizar os sentidos remanescentes. Entendi. Muito interessante, professora. É curioso porque os estudantes, você estudante, pode ver muitos desses materiais lá no seu e-book, como o Sorabon, por exemplo. Mas você vê na prática, a professora utilizando, é diferente, né? E esse é o objetivo dessa visita técnica, para que você tenha ainda mais proveito na sua disciplina, tá certo? Professora, a gente sabe que o trabalho é muito gratificante, imagino eu, né? de trabalhar com a pessoa surdocega, criar esses materiais. Eu estou achando muito interessante perceber essas estratégias. Você poderia comentar para os estudantes em casa, quais são alguns dos desafios que você encontra dentro do seu trabalho com a cegueira, com a surdocegueira também, e quais as estratégias que você busca para superar essas barreiras? Uma das grandes barreiras que nós temos aqui é em relação ao luto, porque ninguém está preparado, nenhuma família está preparada para ter algum filho com deficiência, ou você durante a sua vida descobrir que tem uma deficiência, né? Então, esse processo de luto é a primeira barreira que a gente encontra. Passando o processo de luto, então nós temos um trabalho de conscientização de toda a família, porque as pessoas acreditam que é a pessoa que ficou deficiente. Não, a família em toda fica deficiente, porque eu tenho meu pai que antes fazia aquilo, enxergava, via ou escutava, enfim, e de uma hora para outra eu não tenho, a minha mãe ou o meu filho. Então, eu tenho que fazer todo um ajuste familiar para fazer esse trabalho. E convidar essa família também a participar. Entendi, professora. Isso que é o trabalho maior. E na surdocegueira eu trabalho junto com a família, porque como eu mostrei dos materiais, eu não mostrei um outro material, que é esse aqui, que é o meu sinal. Tem um sinal em Libras, que é a letra aí no canto, né? Inferior da boca esquerda. Professora Ivana, certo. Mas eu tenho esse daqui para a pessoa surdocega. Então, quando eu vou trabalhar, eu não mudo o perfume, tem que ser o mesmo perfume, tiro esse anel para poder falar com maior facilidade com ele, mas ele aqui. Então, às vezes, eles passam a aula aqui, ó. Seguram aqui, porque sabem que sou eu. Entendi. Então... É o sinal de toque, né? Isso. É uma dica que eu dou para eles, que Ivana está ali presente. Entendi, professora. Então, esse trabalho com a família junto, porque eu tenho que aprender o dialeto que a família construiu para aquele filho e aquele parente. Então, eu aprendo o dialeto para depois eu colocar a língua, né? A Libras, que é uma língua comum. Aquele dialeto da casa. Sim. Então, esse é o grande desafio. E o outro desafio são os recursos de informações que cada vez está melhorando. É verdade. Logo, quando eu comecei, você não encontrava. Você tinha que pegar fora material para poder sentar e ficar traduzindo, para poder ter essas informações. Era sempre muito difícil. Entendi. Agora tem melhorado, mas precisa melhorar cada vez mais. Entendi, professora. E pelo que eu percebo, vai muito do profissional também, de buscar essa melhoria, não é verdade? Assim, buscar estratégias, como você mesmo estava dizendo, e maneiras de chegar até o estudante, né? Isso, isso. Sempre tem que ser um trabalho em conjunto. Entendi. Não dá para ser um trabalho separado dessa família. Entendi, professora. E quando está na escola, é um trabalho em conjunto com essa escola. Porque o material que é feito, ele tem que ser feito para o aluno, mas lembrando que ele está em sala de aula e ele tem que, os outros aproveitarem para que todos possam aproveitar em conjunto e ele ser incluído. Senão o material vai ficar para ele e ele fica separado. É o material de... Não, é o material de aula que todos vão poder trabalhar. Sim. Mas sabe que foi preparado daquela forma para aquele aluno. E quando você trabalha dessa forma, todos curtem muito mais. Todos preferem muito mais o mapa tátil do que o mapa pintado. É verdade, é verdade. O ser humano em si, ele é muito visual, muito do toque também, né? Então, acaba que a gente acaba aproveitando mais quando a gente usa mais os nossos sentidos. Isso. Que a gente tem à disposição, né? Isso mesmo. Muito bom, professora. Eu queria chamar a atenção para você, estudante, de dois pontos interessantes que a professora comentou. A gente, durante a disciplina, falou sobre personagens envolvidos na educação de pessoas com surdocegueira. E a gente teve um tópico muito interessante que falou sobre a participação da família. E a professora Ivana vem corroborar com essa fala do seu e-book e mostrar que, de fato, trazer a família para junto de todo esse trabalho é imprescindível. E outra coisa, professora, também é o uso do braille. A gente, no estudo da língua de sinais, a gente estuda muitos aspectos, inclusive da própria língua, linguisticamente falando, da língua de sinais. Então, essa disciplina, ela vem com esse objetivo de trazer para o estudante a utilidade do braille também para a pessoa surdocega. Professora, a nossa entrevista, ela está indo já para os finais, mas antes da gente concluir, eu lembro que você comentou comigo sobre uma experiência interessante de uma pessoa que acabou ficando surdocega muito rápido. Você poderia compartilhar brevemente para a gente como é que foi essa experiência? Foi um rapaz, ele já há 27 anos, por aí, e um final de semana ele ficou surdocega. E aí essa família ficou empavorosa, porque ele falava, mas ninguém, ele não conseguia receber a informação de ninguém. Então, foi aos poucos que a família foi entendendo que tinha que se inscrever na palma da mão, então tinha comunicação para a escrita na palma da mão, depois quando ele vem para cá, trabalhando conosco, a gente escrevia na tela de desenho para ir introduzindo a Libras, para depois introduzir o braille com ele. Porque foi um final de semana, foi muito rápido, foi um desespero, o que é que faz? Ele fala, ele emite a informação, mas ele não recebe a informação de ninguém. Se ele fosse surdo, teria a Libras, pelo menos a Libras Tati, se ele fosse cego, teria o braille Tati, ou escrita do braille, mas ele não era nem surdo, nem cego, ele ficou surdo, cego, neste final de semana. Então, foi uma, foi empavorosa essa família. Então, essa família vem para cá, então nós vamos fazer a orientação mobilidade, então era engraçado porque ele tinha que escrever, ele ia andando na rua, ele ia escrevendo nas costas, o que é que ele tinha que fazer. Então, ele ia entendendo, parava, escrevia, que ele sabia que tinha um degrau, ele sabia o que ia acontecendo. Sempre com a família, perto, porque essa família teria que caminhar com ele. Entendi, professora. Saber como andar nos lugares. Que interessante, muito bom. Olha que privilégio, viu, poder ter essa conversa aqui com a professora e poder conhecer um pouquinho melhor dessas experiências. Professora, parabéns pelo seu esforço, mais uma vez. Muito obrigado, viu, por se dispor aí do seu tempo para conversar um pouquinho com a gente e falar aí das suas experiências, tá certo? Infelizmente, a nossa entrevista, ela está chegando ao fim, né, o nosso tempo, ele é limitado, mas a gente agradece muito por você ter reservado um tempinho para conversar conosco, tá certo? A gente agradece de verdade. E eu queria saber se você gostaria de deixar uma mensagem para os nossos estudantes que estão aqui acompanhando essa videoaula. Ah, tá. Que vocês busquem cada vez mais formação e a informação. O curso, ele tem tempo para terminar, mas ele não é a sua formação. A formação da gente termina quando a gente diz que para. E se você disser que parou, acabou. Mas na realidade, você precisa estar sempre em busca de informações e sempre atualizando a tua formação. E eu espero que vocês sejam bem felizes nessa caminhada que vocês estão escolhendo. Vale a pena, tem vários desafios, mas os desafios são gratificantes. Você precisa saber, você precisa contribuir e contribuir com o outro. Faz o bem para vocês. Muito obrigado, professora. E obrigado a você, estudante, também, por ter acompanhado essa videoaula. Até a próxima. Até. Até. Tchau.